ORIU-KUN 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 Fala ai pessoal, beleza? Que que fala? É o LUCASGARME0001 Trazendo mais um vídeo pro canal Dessa vez voltei Dei uma atualizada esse termo Mas to jogando aqui Vou voltar aqui Tem dois dimas aqui já Cadê o outro? Ah ta ai Pegar uma madeirinha Ai lembrou que todo é hack então Já sabe né Eu choro Nossa ganhei uma poção de força Caraca, muito bom Ai isso muito ruim Ta bom jogar lá Nossa Jogou spawn no chão, que é nudo Ah o cara nem deve botar Ah meu deus Tomei rola Um choro Caraca, tudo Meu deus Deixa eu pegar essa aqui Vai troca ai poção de força e gg nossa um tapa um fudima e bem doidão ah se arrepende ai já morreu ih lixo eu tava com força e nossa ai 10,75 de dano é pra ganhar nossa ele ta com 19 diamante deixa ver se tem alguma massa opa tem isso ganhei já ganhei já dominou meio aqui porque já ganhou só se eu de muita mancada deu um perco mas não acho que não vai acontecer tu mais que não né se der ta torcendo que de alguma mancada mas tu mais que não tu mais que não tá deu pra limpar um pouco ah o viado ah já acabou a força é um segundo acabou sobe trem sobe trem sobe trem sobe ah não ah vai tomar nos olha ai velho que aconteceu ah essas bichas vão cair pra sempre lá e e e desativar aqui o rock ta doidão matou o de cima querido porque não sai ficar subindo então o outro já to aqui em cima o cara não pulou né e aqui ó o último aqui ó matando fechado então ah ah eu não vou deixar morre 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 easy então galera esse foi o vídeo espero em gostar se gostar já deixa o like e se quiser mais vídeos já deixa o like se inscreva e assistiu meus amigos pra se inscreverem e a nós tamo junto um abraço e fui e aí e aí e aí e aí e aí